Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai O vídeo de hoje é uma FD do Blade, episódio número 10 E essa FD em específico vai ser complicada de fazer, eu não sei se ela vai ficar longa Porque mudou muita coisa do mangá pro anime Eu queria comentar, é muita coisa mesmo, não dá pra comentar tudo Pra vocês terem uma ideia, pelo menos dois trancos foram apagados do anime Não adaptados no caso, e alguns trancos foram dados pra conectar eventos Completamente diferente do mangá Ficou ruim no anime, eu não gostei, eu achei forçado Eu realmente achei problemático, eu gostei da saga da Heiakurin Que foi o que apresentou nesse episódio Mas toda a transição do Manji pra ele conseguir o passe E pra ele fazer a conexão dele seguir a Rin É meio que chutado aqui, tá tudo chutado O mangá é muito mais detalhado Vou contar mais ou menos por cima o que acontece no mangá Primeiro eu acho que eu passo o artigo Daí vocês dão uma lida no artigo rapidamente, que nem eu sempre faço Que é aquele esquema que eu costumo fazer, né Aí, enfim, esse é o artigo da semana Onde eu debato sobre o episódio em específico Sobre principalmente a saga da Heiakurin E eu não gostei mesmo do que eles fizeram na adaptação O episódio não conseguiu dar conta de ser autossuficiente Do anime ser autossuficiente e ter uma boa... um bom desenvolvimento, né? Um bom... uma boa, sei lá, uma constância Uma coerência interna e ter qualidade interna, sabe? O anime não deu conta, a qualidade interna do anime não tá grandiosa Em vários sentidos E por eles terem adaptado do modo que eles estão adaptando Ou seja, improvisando e fazendo pulos grosseiros E amarrando coisas de maneira meio que nas coxas O anime tá meio bamba Se você comparar em adaptação, pior ainda Porque eles não estão adaptando muita coisa importante do mangá E só lendo o mangá mesmo, e não tem como Não tem como falar tanta e tanta coisa que mudou E tanta e tanta coisa que pode mudar Nesse artigo aqui eu peguei mais um episódio, né? Como eu sempre faço Mas pra debater Pra entender como o episódio isso se sustenta Por ele mesmo Mas... Pra além desse episódio Eu posso dizer, assim, narrativamente Espero que não fique chato pra vocês, mas Narrativamente o que mudou tanto São... Ué, por exemplo, pra você ter uma ideia É isso tanto aqui de volume São oito meio-tancos Que estão sendo meio que adaptados nessa pequena saga De Kaga, né? Da transmissão da Arin pra Kaga No episódio anterior eles tinham adaptado o começo do 13 E o final Do 16 Que era a Arin conseguindo atravessar o portão E ficou um episódio legal Eles pularam Completamente Os dois volumes 14 e 15 14 e 15 Não tem como pôr no anime mais Tá fora do anime São personagens da Ito Ryu Que o Manji iria enfrentar Por quê? Porque a Ariakurinha Ela meio que chantageia o Manji Ela engana o Manji Pro Manji ir atrás de três membros da Ito Ryu Pegar os passes dele Pra passar pelo portão Aí o Manji vai E nesse volume 14 e volume 15 Principalmente no 13 No 14 e no 15 Mostra como o Manji é manipulado pela Rei Akurin Vai atrás dessas pessoas E tem uma batalha extremamente importante Contra esses três membros Que é desenvolvida no 14 e no 15 O Manji apanha horrores Ele apanha muito Ele fica todo retalhado Ele se fode nessa batalha É uma batalha muito graficamente legal Muito bem legal no mangá mesmo Tem até no filme Acho que se não me engano No live action Essa batalha É uma batalha muito bacana A própria Rei Akurin Aparece no volume Acho que 15 Pra participar da batalha Ela quase morre nessa batalha Ela se fode nessa batalha Ela vai ajudar o Manji Ela apanha do cara da Ito Ryu O Manji tá completamente incapacitado Ele tava Ele perdeu a batalha Pros três pessoas Quem ganha a batalha Contra o último oponente É a Rei Akurin E o carinha lá Eu esqueço o nome dele Pegar o nome dele aqui Que eu sempre esqueço o nome dele O X-Lichir Vamos ver Cara, eu nunca lembro o nome desse carinha Porque é um carinha muito secundário Não, o Shinriji Shinriji Tá lembrar agora Porque esse carinha secundário O Shinriji Ele que salva a Rei Akurin Nessa batalha contra esses três Ele mata o último membro da Ito Ryu Que tá nessa batalha Com a pegada Depois dessa chantagem Desse blefe Todo aquele esquema anterior Que já nem teve Da Rei Akurin Enganar o Manji Nos capítulos anteriores Eles terminam a batalha E quem tá passando pela estrada É o Mestre Sori O Mestre Sori Aparece na estrada No fim da batalha Quando a Rei Akurin Meio que tá tentando Se recompor E o Manji Tá todo retalhado Todo picotado Aí o Mestre Sori Meio que não reconhece elas E a Rei Akurin Faz um acordo ali Pra ele ajudar O Manji Enquanto ela Busca outros auxílios Do Gitch Provavelmente E eles vão Pra casa Do Mestre Sori E o Manji Fica internado Lá Em recuperação Todo fodido E fica lá Um bom tempo E a Rei Akurin Vai lá falar com ele De novo E o Mestre Sori Ele é um espião Do governo Então ele sabe Da Mugai Ryu E quem dá a informação Do passado da Rei Akurin E do De que a Mugai Ryu É de fato O que a Mugai Ryu Meio que por cima É o Mestre Sori E não Não é essa coisa jogada Que nem foi no anime Então o Mestre Sori Ele é extremamente importante No mangá No anime Ele foi aniquilado O Mestre Sori Virou um personagem Secundário Extremamente Fútil No anime E mataram Toda a saga dele Porque tem toda Uma saga paralela Dessas funções De relação dele Com o governo Que ele de fato É espião E a Mugai Ryu Como vocês viram no anime Ela é um grupo De assassinos Contratados Que estavam Com o pescoço Beira da morte Beira da morte Sentenciados A morte Foram perdoados Para virar Mercenários Para o governo E fazer trabalhos Escusos Trabalhos ilegais Para o governo São gerenciados Por um dos membros Do governo E a Mugai Ryu Ela está completamente Atada Aos membros A essa coisa Ela tem uma dívida Absurda Os membros da Mugai Ryu Vocês viram isso no episódio E essa dívida É muito grande mesmo Eles tem que ir Coletando Cabeças A prêmio Para o governo Só que Isso aí tudo é descoberto Mais ou menos Com o Mestre Sore Falando para o Manji E daí sim Tem aquele esquema do passe Que é jogado no anime Que é horrível É horrível O Mestre Sore aparece ali Junto o Manji e o Magatsu Aquilo é horrível O Magatsu É muito mais complicado O Manji Ele estava tudo fodido E ele descobre Além das coisas da Mugai Ryu E da Hyakurin Ele também Tem umas conversas Com a Hyakurin A Hyakurin está muito sentida Porque ela fez com ele Ela sacaneou ele Ela ficou meio mal Por causa disso E essa saga aí De contravenção O Manji está na casa Do Mestre Sore E o Magatsu Também está na casa Do Mestre Sore Isso é muito estranho O Magatsu estava buscando Informação Porque ele sabia Que o Mestre Sore Tinha informação Ele sabia Que ele era espião No governo Ele queria a cabeça Do Shira Então ele foi atrás Do Mestre Sore Como um favor mesmo Como um Usar o Mestre Sore Para dar informação Isso não ficou Muito claro no anime Mas no mangá Fica bem claro Que o Magatsu estava ali E ele encontra o Manji lá Eles quase se matam Porque eles estavam Enfim Os dois na mesma casa É um mó estranho também Mas é muito mais palatável Do Manji descobrir Que é possível Ele atravessar o portão De Kaga Pelo Mestre Sore Que ele tem a liberdade De conseguir esse tipo De documento Já que ele é uma pessoa Com certa influência E certos contatos E também tem o Magatsu Ali buscando informação E tem todo um diálogo Do Magatsu Com o Manji Muito, mas muito melhor Do que no anime Onde dá uma profundidade O porquê o Manji Consegue aceitar De ajudar o Magatsu No anime Puta, cara Foi tipo Dois segundos Ah, Magatsu Sinto muito Morreu Vou te ajudar Cara, é muito ruim É muito ruim Não é assim Não tem como Não tem nenhum tipo De construção Sabe De relação E o Mestre Sore É importantíssimo Porque além de ele ser O local onde o Magatsu E o Manji Se encontram E se é o cara Que faz o intermédio Das informações Por ele ser o espião Ele também é o cara Que dá o suporte De base De logística De moradia E N coisas Assim Enquanto o Magiu Tá longe da Rin E fica estranho Pra caramba No anime Fica muito ruim Esse contato Esse contato No meio da rua Que foi desenvolvido Ficou bem ruim Bem ruim mesmo O Magatsu Putz, enfim Tá bem patético No anime Não tem nenhum peso Nenhuma parte do peso Que ele tem no mangá E aí que acontece Depois de tudo isso Aí sim Entra essa parte Onde a Ryakuin Se recupera da lesão dela Ela tá quase morrido E tem outros esquemas Que eles não adaptaram Que é a parte do Onotsu E da Rin A Rin, por exemplo Ela é roubada Na estrada de Kaga Isso não adaptou Não se vai adaptar Mas ela perde o dinheiro Que ela tinha Ganhado de volta Daquela moça Lá da Sato Ela é roubada Ela fica com um braço À frente Uma perna Um braço à frente E uma lá atrás Ela não tem como sobreviver É um dos motivos Também pra ela economizar Mas ela já é econômica Mas ela fica Completamente submissa À sorte Quando ela anda sozinha E outras coisas importantes Que não se vão adaptar É o Onotsu Quando ele tá Em Kaga mesmo No Dojo Ele ganhando Dos discípulos Do Dojo Sendo prometido Pra uma mulher Uma descendente Uma herdeira Do Dojo Pra casar com ela Pra herdar o Dojo Esse Dojo específico Que ele tá Intermediando politicamente Tem todas essas Circunstâncias a mais Ali de debate Interno Da política própria Do Enfim Dos interesses Da Itohyu Que tem no mangá E eu não sei se eles vão adaptar Porque eles já não estão adaptando Nada do Do Mestre Sory O Mestre Sory Praticamente é um personagem Descartável no anime Aí eu não sei se eles vão fazer Essa parte política Da Itohyu Que é importante Tem a parte Enfim Do background Da Da viagem da Rin Também E depois Entra essa parte Da traição do Shira Onde ele Pra buscar A Rin E o Manji Pra conseguir o passe Pra passar Pelo portal de Kaga Pelo portal de controle Ele trai A Mugai Ryu E entrega A A Hyakurin E o Shinjiri Acho que é o nome Shinjiri Pros membros Da Itohyu E tem todo aquele esquema Mesmo de vingança Que a Hyakurin Não matou o cara direito Na missão dela E o cara Vem atrás dela De volta A tortura da Hyakurin No mangá É muito pior É muito pior Além de ser estuprado E torturado É muito pior É muito mais complicado O anime Ele pegou muito leve Muito leve Vocês não tem ideia Aí sim Tem o background Da Hyakurin O background Da Hyakurin Acontece no volume 20 do mangá Que é o Tonkobon 10 Na metade do Tonko é isso E a saga dela Começa Praticamente É esses dois volumes É o 19 e o 20 O 18 E o volume 17 Que são esses dois É muito Tem muita coisa Aqui dentro Tem muita coisa Saga do Onotsu Os pormenores Da relação Do Shinjiri Com a Hyakurin É muito mais detalhado Dá uma profundidade Muito maior Para o personagem Para o background Dele Como um agricultor Como um cara Que entrou em dívida Por relações familiares Profundas Assim Que ele teve Problemas com a família Aí aprofunda Também a relação Dela Com o passado triste Dela Relativo ao marido É melhor trabalhado Também no mangá Isso aí Porque Enfim Não tem como Fazer isso Num episódio só Eles adaptaram Dois tancos Em um episódio Aqui Mas são Um tanco Em um episódio Mas pulando Dois tancos E fazendo uns Puxadinhos E amarrando coisas Passar os slides Para vocês Eu esqueci de passar Mas Assim Sério Pessoas Tá difícil A adaptação Ela forçou a barra Ela pulou Coisas importantíssimas E ela Chegou a conclusões Momentos Onde faz muita falta Para o universo De Blade Toda essa profundidade Política E essa profundidade De inter-relações Dos personagens E Das sagas paralelas Que ela não está desenvolvendo Principalmente Essa do Anotsu Que eu espero Que ela desenvolva Na próxima Porque é extremamente importante A relação política Dele com o Dojo Com o casamento arranjado Dele possível Que tem toda O ditame dele ser muito forte Ganhado O herdeiro do Dojo Entre outras pequenas coisas No caso Do Magatsu Também é importante Bom Agora já era Não tem mais o que fazer Com o Magatsu Mas Seria importante Se ele tivesse De fato Debatido com o Manji Mais profundamente Para entender A origem humilde Do Magatsu O quanto ele não é Favorável A Itohiryu De fato O quanto ele tem Certos profundos Conflitos Com os membros Da Itohiryu O quanto ele odeia o Shira Porque o Shira É praticamente Idêntico a muitos Dos membros Da Itohiryu E o quanto ele está Meio refém A essa política De vingança dele De ódio com os samurais Por causa da irmã dele Que foi assassinada Quando era jovem E essa relação E essa relação do Shinjiri Com a Hyakurin É muito mais legal No mangá Porque dá muita dó Do Shinjiri Vocês viram ele morrendo Nossa Dá muita mais dó No mangá É muito mais trabalhado Essa paixão dele Com ela E o quanto é trágico Quando ele chega lá E acaba fracassando Em proteger ela Porque ele não é O melhor dos combatentes Mas aí Ela é sequestrada E torturada E N coisas Acontecem De maneira Como eu falei Muito pior No mangá É muito pesado Aí chega o Gint Também O Gint Para conseguir chegar Na Hyakurin É muito mais Detalhado E delicada A investigação Que ele faz Até ele conseguir Rastrear de fato Os membros da Itohiryu Mas isso também Dá meio que Para perdoar Porque enfim Pequenas coisas De adaptação Não tem muito Como fazer Mas De um modo De outro São coisas Que só no mangá São detalhes Que são muito sutis São detalhes Muito delicados Que eu entendo Que para se adaptar Precise cortar Mas cortar Essa saga inteira Da Hyakurin Ter manipulado o manji E das relações políticas Do mestre Sori Foi um erro Isso Foi um erro O mestre Sori Ser aniquilado do anime E ser retirado Para escanteio Foi um erro E esses Esses membros paralelos Da Itohiryu Dessas batalhas Era importante Por causa da relação Da Hyakurin Com Anji A relação Dos dois É importante Porque Mais para frente Para o anime Ou mais para frente No mangá A Mugai Ryu Ganha um outro peso Porque mostra Quem é o líder Da Mugai Ryu E ela ganha Uma outra circunstancialidade Uma outra responsabilidade Junto à história E as coisas E as coisas Aprofundam muito E faz Enfim Tem N detalhes Que fazem muita falta Agora E o anime Obliterou Para manter Um eixo específico E como eu falei Ele teve que forçar Ganchos Como aquele encontro Ridículo Do Magatsu Com o manji No meio da rua E outras coisinhas Eles adaptaram bem Foi uma boa Eu respeito Eu respeito o arco Da Hyakurin No anime Foi um arco legal Foi bem adaptado Em geral Só que Todas as outras Coisas paralelas Que aconteceram No mangá E não foram adaptadas Elas Se você não vê o mangá Ela Dá para passar Mais ou menos Em branco Mas Não é legal Assim Tipo Porque descaracteriza A profundidade Do material Sabe O anime Ele está se tornando Um anime muito raso Um anime muito fútil Um anime muito Bonito esteticamente Com alguma direção Interessante de arte Com momentos interessantes A coloração Dos momentos de tensão Foram legais Nesse episódio O passado Da Hyakurin Foi legal Mas Enfim Não tem A pungência Sabe Que poderia ter Então É um ponto De expectativa Mesmo Minha Do quanto O anime Poderia ser bom Se ele seguisse Certas coisas Do mangá Ou se adaptasse melhor Mas aí tem Todo aquele esquema Político Também De financiamento Do anime Não dá para saber Como está Funcionando na produção E daí Não tem o que fazer Mas é isso Pessoas Leiam o mangá Não tem como Se você quiser A completude da história A história bem contada Com detalhes E o plot melhor amarrado Sem uma forção de barra Sem esses mecanismos Acelerados De fazer as coisas correrem Sem pular arcos Sem pular batalhas É só ver No mangá O anime Não está ruim Como eu falei Ele está sustentando Em si mesmo O episódio 9 Foi muito bom Esse episódio Também O final dele Foi muito bom Só que Os elos De conexão Eles não podem Quer dizer Eles podem Mas Eles não estão Bem feitos Sabe Está estranho E eles estão Cortando tudo O problema é que Eu sinto mais Dor nisso Porque eu conheço A história Se eu não conheço Essa história Talvez eu não Estivesse reclamando Talvez eu até tivesse aceitado De cabeça baixa Falar Nossa que forçado Mas foda-se Vai assim mesmo Esse encontro do Manji Ou essa saga inteira Dele conseguir o passe Do jeito que ele conseguiu Se eu não conhecesse O mangá E eu acho que Esse é um conflito Meu mesmo Talvez eu tivesse Deixado quieto Mas eu não estou Deixando quieto Agora no vídeo Mas no artigo Eu tentei deixar quieto Mas Só sendo sincero Desabafando mesmo Porque é uma adaptação Mas é isso Obrigado pessoas O vídeo ficou muito longo Já é um episódio só Até mais Até o próximo episódio O episódio 11 Acho que Em 11 eles retomam E espero que eles retomem As relações políticas Do Onotsu Se não pegarem As relações políticas Do Onotsu Eu vou ficar mais puto ainda Mas vamos ver O que acontece Esperança Obrigado pessoas E bom Sei lá Bom final de semana Até mais